O Benjamim dizia num artigo dele, tem um artigo do Benjamim muito interessante, que é Teorias do Fascismo Alemão, em que ele cita a frase de um francês, amigo dele, francês disse assim, o automóvel é a guerra. Imagine quando apareceu o automóvel, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, apareceu o automóvel. Era uma coisa extraordinária, era como a telemática agora. E ele dizia, o Benjamim diz assim, o que está na raiz dessa surpreendente frase do automóvel é a guerra, é de que se todas as energias de locomoção rápida que o automóvel fornece não forem utilizadas para a sociedade se movimentar, elas serão usadas pelos homens poderosos para a guerra. E foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde os tanques mataram, aquela foi quem mais matou na guerra foram os tanques. Isso se coloca, isso se coloca para todas as situações comunicacionais. Então, de que maneira fazer com que a energia que possibilitou a telemática se desenvolver, ela sirva para o corpo da sociedade? Esse é um problema a ser colocado e não para aqueles que dominam a informação. Um exemplo de como isso não é feito, apareceu hoje até no escrito no Estado de São Paulo, uma mulher que escreve na Folha de São Paulo, Lúcia Guimarães, ela dizia uma coisa interessante, né? É incrível como nós não sabemos o que aconteceu em Boston, nos atentados de Boston. Não temos informação sobre o que aconteceu ali. Não se sabe como é que foi, quem foi, qual foi, não se sabe nada. Então, na verdade, numa época de... que tudo poderia estar ao mesmo tempo em todos os lugares, você é capaz também de não saber absolutamente nada, não é? E como diz o Agamben, isso é uma enorme mentira, porque só os que detêm a programação do sistema é que podem se utilizar dele a seu favor. Vamos exemplificar com os atentados de Boston de novo. Vocês viram que aquelas pessoas que tragicamente morreram, uma moça, um menino, elas tiveram... foram testemunhadas, a história delas foi contada, de onde elas vieram, um menino era filho de quem, etc., não é? E quem contou a história das dezenas de milhares de iraquianos que foram bombardeados na Guerra Civil? A gente sabe o que era deles? Aqueles iraquianos todos, ou do Afeganistão, poderia falar de vários lugares, não é? Que não eram nem a favor, nem contra o Saddam Hussein, nem a favor, nem contra ninguém. Eles viviam a vida cotidiana. Não tem testemunho. Então, quem desenvolve isso muito bem é o Agamben, num livro dele, não é? Então, nós chegamos à triste conclusão, ou seja, de que os mecanismos de fusão e circulação de ponta, eles não servem à sociedade, na verdade, porque eles estão na mão de poucas pessoas. E a gente tem a ilusão de que aquilo serve muito por poder falar com... Falo com a minha mãe, falo com a namorada. A gente tem uma ilusão de que a gente tem algum tipo de aumento de poder de comunicação. Então, evidentemente, que qualquer tipo de arte, ela precisa invadir este território e desventrá-lo. Sabe, há necessidade de você desventrar sem perdão este território. Isto não é fácil de se fazer, porque senão você utiliza uma linguagem de concordância. A coisa mais fácil é você... Sem o saber, você utiliza uma linguagem de concordância. Você precisa, de alguma maneira, invadir estes dispositivos e desligá-los, de alguma maneira. Desfazê-los. Há várias maneiras de se fazer isso, na vida pessoal, como professor, como tal, e sem nenhuma porra louquice. Se você fizer bancar o porra louca, você acaba... Olha lá aquele marginal. Isso é o que mais serve ao sistema.